O nosso filho sempre foi muito sonhado, muito amado, muito desejado. Por conta do trabalho, sempre adiei esse sonho. E o Rodrigo, desde o início do nosso relacionamento, sempre falou em ser pai. E finalmente chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. A gente foi surpreendido, uma surpresa linda que Deus preparou pra gente. Quando o Mateuzinho chegou, a primeira vez que a gente ouviu o coraçãozinho dele no exame, foi uma emoção muito, muito grande. E desde então a gente fica aqui planejando cada momento, vivendo intensamente a gestação, aprendendo muito. A gente sabe que vai ser um desafio muito grande, mas que vai ser lindo. Eu sempre tive esse sonho de ser pai. E por incrível que pareça, quando a gente menos esperava, aconteceu. Aconteceu, veio como uma surpresa pra gente. E num momento muito diferente, num momento onde a nossa vida já estava passando por um processo todo de transformação, transformação profissional, o mundo parado, as pessoas isoladas. E aí a gente ficou dentro de casa, mais juntos do que nunca. E simplesmente ele veio, ele veio sem programação, como uma surpresa. A Sabrina resistia um pouquinho, né? Eu achava que não estava preparada, mas cada mulher tem o seu momento certo e está preparada, sim, pra maternidade. Quando abre o coração pra isso, né? Quando entende que ser mãe é uma missão divina e que Deus capacita todas as mulheres pra esse momento, né? Foi curioso porque antes da gente descobrir que ela estava grávida, ela tinha chegado, me chamado pra conversar, dizendo assim, que queria agora, estava preparada pra ser mãe. E quando a gente foi fazer o exame, na verdade, quando a gente foi atrás da ginecologista, ela já estava grávida. Eu acho que quem sensibilizou ela foi o próprio Mateuzinho de dentro da barriga dela, que já estava avisando pra ela que tinha chegado a hora. Esse foi a vovó Maruza que deu. E esse é a vovó Marilda. Eu fico muito emocionada porque é um momento lindo que a gente está vivendo. A gente esperou muito por esse momento. E eu estou muito grata a Deus porque tive uma gestação maravilhosa, acompanhada de pessoas maravilhosas. Minha família me deu todo o suporte. Minha sogra, meus pais, meus sogros, meus pais, toda a família. E está todo mundo muito ansioso pela chegada do Mateuzinho, pra ver o rostinho dele, pra estar bem juntinho, todo mundo muito feliz. Quando a gente casou, eu falei que... Eu falei assim, pra ela que... Continuar mudando, porque assim ela continuava mudando a minha vida. Eu acho que quando a gente descobriu que ela estava grávida, eu acho que uma surpresa positiva também foi essa mudança, ver esse lado dela, esse amor que ela está tendo antes do Mateus nascer, todo esse amor que ela está tendo por ele, pela maternidade, e por esse novo desafio. O Mateus é a realização de um sonho e é o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Eu vejo a mão de Deus clara e poderosa nas nossas vidas. E a escolha do nome do Mateus já foi uma resposta também, né? Porque a gente estava muito indeciso com o nome, a gente nem sabia o sexo, se era menino ou menina. E quando a gente começou a dar uma pesquisada sobre os nomes bíblicos, a gente leu o significado de Mateus e foi muito forte. O significado de Mateus é presente de Deus, homem de Deus. E quando a gente leu o significado, a gente foi tocado de uma maneira muito forte. E não tinha outro nome, ficou Mateus mesmo. Ele representa o futuro, ele representa um novo sentido para a nossa vida, um fortalecimento ainda maior da nossa união, da nossa família. Filho querido, filho amado, eu quero que você saiba que você foi muito sonhado, você foi muito desejado e que você é muito amado. E nós estaremos sempre aqui do seu lado, te apoiando e tentando ser a nossa melhor versão para que você seja um grande homem nessa terra. Conte sempre conosco, saiba que te amamos muito e que você é o nosso presente de Deus. Eu quero que ele saiba que para sempre ele vai ter em nós o melhor pai, melhor mãe que a gente pode ser e que a gente vai estar sempre pronto para ser o porto seguro dele. A gente quer que ele tenha liberdade para criar ousadia, para crescer, para que ele possa seguir os próprios passos, mas ao mesmo tempo ele saiba que a gente vai estar sempre lá, sendo companheiro, amigo, mas acima de tudo, pai. O que tiver que ser, será No tempo que vier, virá E assim chegou você pra nos mostrar Que esse amor jamais acabará É forte como a emoção De ouvir bater o coração Urgente pra viver e acender O caminho que nos ensina a crescer Você chegou, nosso Mateus Assim como a vida presente de Deus Você chegou, nosso Mateus Assim como o amor presente de Deus O que a gente encontrou Do dia que se conheceu Traz sentido O que a gente encontrou 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 Olha que lindo Caralho, isso é Muito lindo Vai seguir o mundo A gente assim Nesse tempo Que se enriquece Não, 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 não Não, não, não Você chegou, nosso Mateus Se com uma vida presente de Deus Você chegou, nosso Mateus No, não, não, não Não, não, não Não, não, não Vai ser Vai aqui com a sua nariz Tá bom? Como descrever Como explicar O amor que vai de leste a oeste E nunca mais vai terminar Tu me conheces bem E sabes quem eu sou Não há como me esconder de ti Sempre sabes onde estou É de coração Tudo que eu disser Nome de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor Recebe o meu louvor É de coração Se eu fizer chover Palavras de louvor Ainda assim será tão pouco Desce Frente a esse grande amor Por isso escute o pulso Do meu coração Oh, 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 oh Oh, oh, oh És o caminho A vida e a verdade Te dou a minha gratidão É de coração É de coração Tudo que eu disser No coração No hino de louvor No hino de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração É de coração Tudo que eu disser Do hino de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração Amém? 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 Amém?